Uma universidade na Austrália fez uma pesquisa perturbadora com o DNA. Eles verificaram que bebês, após o nascimento, trazem algumas partículas de DNA de relacionamentos passados, dos parceiros de relacionamentos passados de suas mães. Sei que isso é bem assustador, mas isso é uma prova física do que acontece no nosso campo áurico, no seu campo energético, é isso mesmo. O laço energético não é rompido, mesmo que os relacionamentos passados sejam bem antigos. E eles podem estar influenciando muito fortemente a sua vida agora, a sua prosperidade, os seus relacionamentos de hoje, impedindo que você seja feliz. Sabia disso? Eu não posso te ajudar com o DNA, mas com a limpeza energética eu posso e vou. É isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Fica aí que eu vou te ensinar a fazer a limpeza energética desses relacionamentos passados. Eu sou a Márcia Donela, você está no canal Donela Harmonizando Sua Vida. Seja bem-vinda aqui ao meu canal. Pois é, esses relacionamentos podem e estão influenciando a sua vida até hoje. E nós temos aqui alguns passos para você fazer essa limpeza energética que vai te libertar disso. Eu sei que é difícil encarar muitas vezes fatos dolorosos, emoções passadas que a gente tentou enterrar lá atrás e que a gente não quer mais olhar para elas. Mas eu vou te falar uma coisa. Vale a pena, né? Vale a pena você se libertar disso. Você poder estar livre para seguir em frente na sua vida, para poder ter prosperidade, ter harmonia, ter um ótimo relacionamento. Tudo aquilo que você deseja e também melhorar a sua autoestima. Isso não tem preço, tá? E se você está num relacionamento hoje em dia, né? Eu recomendo fortemente que vocês dois façam essa limpeza. Para que vocês possam ficar zerados e começar uma nova fase. Os resultados vão ser bem melhores. Então vamos aos passos para fazer essa limpeza. O primeiro passo para você começar essa limpeza é fazer uma lista de todas as pessoas que passaram pela sua vida. Eu recomendo que você faça isso com calma, que você dê até alguns dias para fazer isso, para que você não esqueça de ninguém, né? De repente aquele namorinho assim que foi simples, que passou rapidamente pela sua vida, mas que ele precisa estar ali na sua lista, tá? Uma observação. Então, é importante que essa etapa vocês façam separadamente, porque é importante que você tenha sua privacidade e seu parceiro também possa manter a privacidade dele. Não vamos piorar as coisas nesse momento, né? Então faz a sua lista, não esquece de ninguém, porque todo mundo que passou pela sua vida é importante e vai precisar de atenção aqui nesse tratamento. O segundo passo que você vai fazer é o Ho'oponopono para cada uma dessas pessoas que passaram pela sua vida. Tendo essa lista em mãos, você vai fazer uma meditação de Ho'oponopono. Eu tenho uma meditação especial que já está gravada aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você acessar. Assim que você terminar de ver esse vídeo, você já pode acessar, já pode ver essa meditação e começar a fazer a sua limpeza. Precisa ser 21 dias, tá? De meditação. Você, com essa lista em mãos, você vai fazer a meditação dessa gravação e vai, então, limpando todas as energias de todos esses relacionamentos. Não é 21 dias para cada um, tá? Não é. É para todo mundo de uma vez. Você vai ver que nessa meditação, ali você pode colocar uma lista de pessoas enquanto você faz a meditação, tá? Uma outra coisa importante é que durante esses 21 dias, você use também a radiúnica. Você faça um trabalho de limpeza de relacionamentos passados com a radiúnica, usando a placa desembarassador de relacionamentos. Se você não sabe o que é isso, se você não conhece, eu vou deixar também um vídeo aqui embaixo, tá? Um link para você assistir o vídeo, onde eu ensino a fazer esse trabalho de radiúnica para limpar a energia, para você desembarassar todos os seus relacionamentos passados. Esse vídeo é muito legal e você vai entender como fazer. Então, durante esse prazo, esses 21 dias que você estiver fazendo o Ho'oponopono da forma correta, como é falado na meditação, você também faça em conjunto o trabalho de radiúnica, tá bom? Então, esse é o segundo passo para você limpar os seus relacionamentos passados. Agora, eu vou te dar o terceiro passo e é um passo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas antes, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para que o YouTube saiba que você se interessa por esse conteúdo e possa te entregar mais conteúdo como esse para te ajudar, tá bom? E o terceiro e poderoso passo é você colocar de volta todas essas pessoas da sua lista no lugar a que eles têm direito. É isso mesmo. Não é para você desprezar essas pessoas, jogar essas pessoas fora. Não é isso. É o contrário. Bert Hellinger, criador da Constelação Familiar, ele, nos estudos dele, ele percebeu fenômenos inexplicáveis. E esses fenômenos mostram que quando as pessoas são renegadas, elas são tiradas da posição que é de direito delas, outras pessoas assumem aquele lugar, trazendo muitos prejuízos para aquela pessoa e mantendo ela num ciclo vicioso, onde ela não consegue ter felicidade, onde ela não consegue novos relacionamentos, onde coisas acontecem na vida delas que prejudicam o equilíbrio daquela vida e até daquela família. Se você conhece um pouquinho de Constelação Familiar, você já deve ter ouvido falar disso, do lugar de pertencimento. É mais ou menos como aquela frase que fala, o que negas te submete. Você já ouviu falar isso? Tudo aquilo que você renega, te controla. Então, nós temos que fazer o contrário. Então, se tudo que negas te submete, tudo que você aceita te liberta. Você vai fazer um trabalho com essa sua lista, colocando cada uma dessas pessoas no seu lugar de pertencimento. Aquele seu primeiro namorado, você vai olhar com carinho para ele e vai colocá-lo no lugar de primeiro namorado, ao invés de querer negar que ele esteve na sua vida. Ele faz parte da sua vida, ele faz parte da sua história, ele está ali de algum jeito. Enquanto você estiver renegando, expulsando ele da sua vida, ele não vai te deixar livre. Ele vai estar querendo voltar o tempo todo. É uma energia. Você já ouviu falar nos cordões ACA? Você já ouviu falar em cordões que ligam as pessoas nos relacionamentos? É mais ou menos isso que acontece. Então, você vai olhar para cada uma dessas pessoas da sua lista e você vai colocá-los no lugar de direito. Primeiro marido, segundo marido, ele pertence. Ele é o seu primeiro marido. Primeiro namorado, segundo namorado, primeiro beijo. Ele tem um lugar na sua vida. Então, você vai colocar simplesmente falando. Você esteve na minha vida, você ocupa esse lugar. Eu te aceito nesse lugar que é de seu direito. E aí, então, você fica em paz. Você sente que você está colocando tudo no seu lugar para que a sua vida possa fluir de forma harmônica daqui para frente. Se você fizer isso e a pessoa que é o seu par também fizer isso, com certeza vocês vão se harmonizar daqui para frente e tudo vai voltar a ficar no lugar certo. Tudo vai dar certo daqui para frente. Se acaso você não tem um relacionamento, você faz só para você, por quê? Você vai atrair pessoas que também têm a sua vida mais equilibrada e que já colocou o seu passado em dia. Então, você vai atrair pessoas com essa energia. Esse terceiro passo é um passo muito importante. Não vai ser fácil, mas, né? Se fosse tão simples resolver um problema assim, ninguém teria mais problema, não é mesmo? Então, você vai colocar a sua energia para funcionar, você vai fazer esse trabalho interno, vai colocar cada pessoa no seu devido lugar, aceitar a sua posição de direito. E assim você vai resolver a sua vida, limpar todos os seus relacionamentos passados e poder fluir daqui para frente, sendo feliz, né? Alcançando a felicidade que você tanto almeja. Não esqueça, o que você tem que fazer é a lista de todas as pessoas que passaram pela sua vida, 21 dias de meditação de limpeza de relacionamentos passados com a radiônica, colocar cada pessoa no seu lugar de pertencimento, tá? Então, aqui embaixo, na descrição, tem os links dos vídeos complementares para te ajudar a fazer esse tratamento, tá bom? E me conta aqui, você já fez algum ritual, alguma coisa assim, algum tratamento para limpar relacionamentos passados? Esse conteúdo, ele te ajudou de alguma forma? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir você. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, se você ainda não for inscrito, tá bom? E ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo. Namastê! Tchau, tchau. Tchau, tchau.